GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Essa tá estourada, né, meu filho? E ouvi Brasil! Para cima o lambinho! E só... O meu coração querido Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném, se não convence, ó E eu vou com saudades daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta... E eu tô com saudades daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Diferente de tudo Diferente de todos, meu filho Sucesso aí, eu tô com saudades daquela sentadinha que tu tem E eu tô com saudades daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta bebê, volta neném, volta bebê, volta neném, volta bebê, volta... E eu tô com saudades daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta... E eu tô com saudades daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta... E eu tô com saudades daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta, bebê, volta... E eu tô com saudades daquela sentadinha que tu tem Falta bebê, falta neném Se não for você, não vai ser ninguém Lembra o lobinho no teclado e põe meu filho Mais uma do Brasil, mais uma do astrevinho Mais uma do Brasil, mais uma do astrevinho Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, me adispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredo não toca Seca a selva, tudo e cereja E o vento se beija E o vento se beija Enquanto o som do paredo não toca Seca a selva, tudo e cereja E o vento se beija E o vento se beija Amei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, me adispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredo não toca Seca a selva, tudo e cereja E o vento se beija E o vento se beija Enquanto o som do paredo não toca Seca a selva, tudo e cereja E o vento se beija E o vento se beija Enquanto o som do paredo não toca Seca a selva, tudo e cereja E o vento se beija E o vento se beija Enquanto o som do paredo não toca Seca a selva, tudo e cereja E o vento se beija E o vento se beija Sucesso pra tocar no paredo E o nome dele é no nome, no teclado, meu filho Sucesso, chama! Ele já viu assim o xinho no seu pescoço E toda noite você some feito sim Ele já viu que o voce faz a moça em curso E outro peixe tá com dentro do seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Prende sobre minha cama Ele não tem O meu peito, o meu cheiro, o meu bom E o amor, o salário, o suave E as mãos não tem Ele não tem Ele não tem O meu peito, o meu cheiro, o meu bom E o amor, o salário, o suave E as mãos não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Vem, vem Olha no labio, o baca, o baca, o baca, o baca Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito só Ele já viu que o voce faz a moça em curso E outro peixe tá com dentro do seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Prende sobre minha cama Ele não tem O meu peito, o meu cheiro, o meu bom E o amor, o sapato, o suave, o gostoso E não tem Ele não tem Ele não tem O meu peito, o meu cheiro, o meu bom E o amor, o sapato, o suave, o gostoso E não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Sucesso pra tocar nos palestras E não tem O meu filho E não tem Alô DJ, mega forte, divulga quem morar, meu filho Mais um ano, meu hit, meu filho Bora, meu nome Rapaz, me explodiu Você pode me ouvir Eu canto antes Há tempo que eu quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Desculpa e deixa eu terminar Saudade, vai Saudade, tem dor Sou eu Meu coração ainda é seu E só você ainda não percebi Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê E você pode me ouvir Tenho tanto a dizer Faz tempo que eu quero falar com você Parece que vai parecer assim Não quero atrapalhar Escuta e deixa eu terminar Saudade, irmão, sou meu Meu coração ainda é seu E só você ainda não percebeu É quando eu voltar pra você É quando eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É quando eu voltar pra você É quando eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É quando eu voltar pra você É quando eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E como eu voltar pra você E como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Sucesso, hein, viu? Volta comigo, bebê Vai achando o que é fácil Conviver com a dor E esquecer o grande amor Vai achando de boa Colocar o meu beijo Pelo dia da pessoa Quando a saudade bater Se eu vai chorar, vai beber Vai ligar Queremos voltar Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio tirar sua roupa Mas enquanto pareço no quarto escuro Você vai ouvir o meu dia muito segura Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio tirar sua roupa Mas enquanto pareço no quarto escuro Você vai ouvir o meu dia muito segura Você vai ouvir o meu dia muito segur Você vai ouvir o meu dia muito pouco Fazer sua miej mira O meu dia muito efeito E vai achando que é paz Conviver com a dor E esquecer o grande amor E vai achando que é paz Colocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Andando ao mar de bater E vai chorar, vai perder Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro pares, no quarto escuro Você vai ouvir, eu te amo, você cura Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro pares, no quarto escuro Você vai ouvir, eu te amo, você cura Você cura Vai no viseiro do astro Eu vou falar que não quero beijar sua boca Você vai ouvir, eu te amo, você cura Você vai ouvir, eu te amo, você cura Você vai ouvir, eu te amo, você cura Você vai ouvir, eu te amo, você cura